Bom dia! Livro de Provérbios, capítulo 17 É melhor um pedaço de pão seco na tranquilidade do que uma casa cheia de banquetes e com brigas. O servo prudente dará ordem ao filho indigno e terá parte na herança com os irmãos. Fornalha para a prata e forno para o ouro. Mas é Javé quem prova os corações. O malfeitor olha atento para os lábios que enganam. O mentiroso dá ouvido à língua maliciosa. Quem zomba do pobre insulta o Criador. Quem se alegra com a desgraça não ficará sem castigo. Os netos são a coroa dos avós e os pais são a honra dos filhos. Linguagem elevada não fica bem para o imbecil. Menos ainda a língua mentirosa para o príncipe. Suborno é pedra preciosa aos olhos de seu dono. Para qualquer lado que se volta, consegue o que deseja. Quem busca amizade esconde a ofensa. Quem a repete, afasta o amigo. Mais vale uma repreensão para o inteligente do que cem golpes para o tolo. O rebelde só procura o mal. Mas um mensageiro cruel será enviado contra ele. É melhor topar com uma ursa que perdeu seus filhotes do que com um tolo dizendo idiotices. Quem retribui o bem com o mal, fará sempre o mal em casa. O começo de uma briga é como deixar a água correr. É melhor desistir antes que a briga se agrave. Inocentar o ímpio e condenar o justo são duas coisas que Javé detesta. De que adianta o dinheiro em mãos de um tolo? Para comprar sabedoria se ele não aprende nada? Amigo ama em qualquer tempo. Irmão nasce para o tempo do perigo. Não tem bom senso a pessoa que aperta a mão como fiador de seu próximo. Quem ama a transgressão ama a briga. E quem se mostra orgulhoso está buscando a ruína. Coração falso não encontrará felicidade e língua perversa cairá na desgraça. Quem gera um tolo terá sofrimentos e o pai de um imbecil não terá alegria. Coração alegre ajuda a sarar, mas espírito abatido resseca os ossos. O ímpio aceita suborno às escondidas para desviar os caminhos do julgamento. A sabedoria está diante de quem tem inteligência, mas os olhos do tolo se fixam nos confins do mundo. Filho tolo é desgosto para o pai e amargura para a mãe. Não é bom punir um inocente e nem é correto bater em pessoas generosas. É sábio quem poupa as palavras. O homem inteligente é aquele que mantém a calma. Até um tolo, quando se cala, passa por sábio. E aquele que fecha a boca, passa por inteligente. Palavra do Senhor, graças a Deus. Passamos da metade do livro de provérbios e chegamos hoje no capítulo 17, onde encontramos diversos versículos bastante conhecidos. No contexto geral do capítulo, percebemos duas grandes lições que devem nos fazer refletir sobre as nossas atitudes em diversas circunstâncias. Vejam só o que o primeiro versículo fala a respeito da paz e mansidão. É melhor um pedaço de pão seco na tranquilidade do que uma casa cheia de banquetes e com brigas. Quantas vezes observamos pessoas extremamente prósperas aqui nas redes sociais e sequer levamos em consideração que nem todo o dinheiro do mundo pode comprar a paz de espírito e, em especial, a paz que excede todo entendimento? Quantos de nós precisamos pedir e dar perdão hoje? Quão mal isso tem feito a cada um de nós? Pois vejam o que Salomão diz a esse respeito no versículo 9. Quem busca amizade, esconde a ofensa. Quem a repete, afasta o amigo. Nesse versículo, tudo indica que o autor está se referindo às pessoas que não conseguem perdoar, que ficam trazendo à tona antigas desavenças ou assuntos que já deveriam ter sido resolvidos. Não devemos viver jogando na cara das pessoas os erros passados. Perdoar não é esquecer, mas também não é viver lançando desavenças passadas em rosto. O manso de coração consegue perdoar mais facilmente do que o explosivo, cujo ego vive inflado. Outro versículo-chave deste capítulo é o 14, que diz o seguinte, Ou seja, começar uma discussão é como fazer um furo numa enorme caixa d'água. Se não resolver e tapar aquilo ali logo, a caixa d'água irá se romper inundando toda a vizinhança. Isso me lembra, inclusive, de outro conselho bíblico. Não deixe que o sol se ponha sobre vossa ira. Ou seja, não vá dormir com raiva. Resolva antes que a fagulha se torne um incêndio. Seja manso de coração e evite grandes discursões. Nossa família é nosso bem mais precioso. Não vá dormir com raiva. Converse com seu marido ou sua esposa e reforce as coisas boas. Seja você a primeira. Seja você a falar aquilo que você deseja receber. Controle seus sentimentos, porque a boca fala do que o coração está cheio. No versículo 28, Veja como este último versículo conclui com maestria o capítulo no que diz respeito à mansidão e ao domínio próprio. Tudo isso está ligado com aquilo que lemos em Gálatas, no capítulo 5, versículo 22, sobre o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é Amor, alegria, paz, paciência, bondade, generosidade, fé, humildade e domínio de si mesmo. A mansidão é e deve sempre ser a marca de um cristão. As pessoas que vivem perto de você são abençoadas por você. Oração sobre o Provérbios 17 Senhor, nosso Deus amado, te louvamos e agradecemos pelos ensinamentos diários e por nos encorajar e fortalecer com a tua palavra. Ajuda-nos a tornarmos pessoas mansa de coração, assim como foi Jesus. Não permita que sejamos os causadores de contendas, mas antes, faça de nós pessoas pacificadoras, ainda que isso nos custe uma profunda dor no ego. Ajuda-nos a discernir as vozes que vêm do nosso ego caído, da voz do Espírito Santo. Que sejamos atentos em ouvir e tardios em falar. Que não causemos contentas e discórdias em nossa casa. Nos dê longanimidade para lidar com as adversidades, com as pessoas difíceis e com os obstáculos ao longo do caminho. Te agradecemos porque tu és bom e galardoador daqueles que o buscam. Que a tua palavra seja inscrita em nosso coração e que ela surta efeito em nossa vida diária para que possamos dar bom testemunho do teu nome. Assim oramos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Faça agora a sua meditação e depois ore agradecendo a Deus pelas reflexões que Ele trouxe ao seu coração. Até amanhã.